Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 75% de apostas no Guerreiro, 25% de apostas no Racha X em sucessão. Vamos nessa. Começa o primeiro round. A Chachinha ali na maciota, esperando a oportunidade. A Chachinha ali teleportando de um canto para o outro. O Guerreiro, por enquanto, não conseguiu nenhuma oportunidade boa, foi para cima ali com a facada no bucho. A Chachinha escapa mais uma vez, lança. E agora o A Chachinha ali fez um movimento muito rápido, ele tentou pegar o final, o início da animação da lança. Foi nas costas, agiu certo, mas por algum motivo não conseguiu conectar nada. O Guerreiro acaba puxando o Grab logo em seguida e está fatiado. Agora lá vem o buff da Waking, do Guerreiro. Vai ficar bem complicado para o Racha X segurar essa onda agora. Ele está na invisibilidade, tentou ir nas costas, não conseguiu nada. Shift E. Ele vai para cima agora, toma um estouro, foi nas costas de novo. Shift F, amassado. Como prolongado. Aquela tristeza agora, conseguiu escapar do Guerreiro, mas não conseguiu conectar nada. O Guerreiro vai ali pulando de um canto para o outro, igual o Barata Tonta. A Chachinha já está do outro lado do mundo ali, jogou os tornados, está na invisibilidade. O Guerreiro ali, perdidaço. Shift F de novo, meu amigo, que Shift F foi esse agora? Pegou ali o Racha X no predict, mas afundou a espada no crânio do garoto agora. Amassadíssimo no chão. A Chachinha agora vai tentar ali pegar na surpresa, não vê aquele Shift F, pega o menino na skill desprotegida, deu para frente direito. Não tinha proteção nenhuma e o Racha X foi punido severamente. Por isso, o primeiro round fica com o Guerreiro, 1x0 para ele. Conseguiu ir nas costas agora. Olha o combo agora, isso está nerfado, rapaz. Esse nerf aí não rolou não, hein. Está batendo direitinho o menino. Primeira vantagem para o Racha X. Oportunidade ali, pintou na casa, conseguiu conectar nas costas. O Dano entra com força, vai nas costas de novo, bate na super armadura do Shift F, não faz nada. Mais uma sequência ali, o Guerreiro vai mais cauteloso ali, tentando abrir poucas brechas. Nas costas de novo. Não conseguiu prolongar a sequência, infeliz essa resistência. O Guerreiro passa a espadar daquela lambida. Triste. O Racha X finalmente consegue ali a oportunidade. O Guerreiro não tinha mais o escape nas mãos. Era só finalizar, mas aí deu resiste. Ou deu resiste ou deu de 5 ali, né. De qualquer forma, ele não consegue prolongar o combo. O Guerreiro levanta já com uma rigidez, explode o HPzinho do garoto. Infelizmente aí, não deu bom. A sorte não ajudou. O Racha X e a vitória fica com o Guerreiro. 2 a 0.